Música E a sábado, Lorongronulo Fulangné, Autoridade de Administração, Município Dili, Ramutuco, órgão no litoral Cira, acompanhamos o CPNTL e distribui urna no material sensitivo Cira-Celo, base entre o votação e o posto administrativo Maitinaro, onde prepara a eleição parlamentar. Sim, pronto, eu vou votar. Eu vou votar, eu vou votar. Maitinaro, né, 3.954, mas exerce a Sirene direito para a eleição agora. 3.954, mas bem, até lá, até lá, até lá, a comunidade rota tem que votar. A reclamação, né, durante a hora, está me halou o recensemento eleitoral e o posto Maitinaro, lá e a reclamação, né. O posto administrativo Maitinaro, né, Sucutolo, né, Sucu Sabuli, o Enunuc, Mantelelaum, o Centro Votação Rito, no Estação Voto Cia. 3.954, mas bem, até lá, a publicação e o Jornal da República e eleição parlamentar tem, né, eleitores bem, se queriam, atosia, mas exerce, derrito ou votos. 3.954, mas bem, até lá, a publicação e o votos.